E aí galera, palhaço Tutu aqui na Crocovite, hoje nesse sábado maravilhoso, estamos recebendo o Mickey e sua turminha, é, Tutu, traz pra vocês da Crocovite, Mickey e sua turma, estão tudo aí ó E tá lotadinho, tá lotadinho, tem mais de 150 mil crianças, 200 mil pessoas hoje aqui na Crocovite ó Eita, tá todo mundo ouvindo, tá legal, massa, então pronto, me falaram que a turminha vinha pra cá Né, assim, quem aqui já conhece a formula?